E aí pessoal, terceiro dia, fica atento aí, talvez tá desempregado, essa garrafa aqui que talvez você ache de jogar na rua, tem ferro velho que paga dois reais o quilo, até dois cinquenta, se você achar o lugar certo, talvez paga até mais, aí você separa, verde com verde, branca com branca, cada um tem o seu valor, talvez você tá andando em cima do dinheiro e na rua e não vê. Pet branca, aqui tem o nome dela, essa aqui é PAD, deixa eu ver aqui, é PAD, é debaixo do triângulo ali ó, PAD, PAD aqui ó, PAD, isso aqui é outro preço, PAD, as PET tem um negocinho aqui na ponta, tudo que for PET tem uma pontinha aqui ó. E essa aqui ó, os depósitos retornaveis pagam um real, então compensa você vender solta, separado, retornava, tá vendo? Aí vocês ficam atentos, porque aquela ali, é, você tem que pegar acho que umas vinte, se não me engano, pra dar um quilo. Vamos supor que você vai vender dois cinquenta o quilo, então tem que ser mais de quarenta, umas cinquenta garrafas daquela, pra dar dois cinquenta. Essa aqui se você arrumar três, já dá três real, você entendeu? Entendeu? Cada coisa tem o seu valor, tem que ficar atento. Falou? Deus abençoe, visão de água. O foco é a salvação, aqui tudo passa. Buscai o primeiro reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deus abençoe a todos. E aí